2023 é o ano dos games, acho que isso você já deve saber, né? O que você não sabe é que tem um jogo que meio que corre por fora aí, mas que tem um grande potencial. Vamos falar sobre ele. Ok. Beleza, guerreiros. Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E hoje é dia de falar aqui sobre esse jogo que eu não tenho visto quase ninguém falando a respeito, mas que, na minha opinião, pode surpreender muita gente. Vamos lá. Eu vou trazer todas as informações aqui sobre ele, mas antes, se você é um guerreiro novato por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí para não perder absolutamente nada relacionado aos próximos conteúdos. Aqui você encontra muita informação, opinião, dicas e gameplays táticas, tudo relacionado aos jogos de tiro com temática militar. Então, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, 2023 é um ano tão recheado de grandes lançamentos que, provavelmente, muitos outros bons jogos vão acabar passando despercebidos por nós aí. E um desses jogos é Robocop Rogue City. Eu venho acompanhando esse projeto aí desde julho de 2021, que foi quando ele foi anunciado, com um teaserzinho bem simples. E, de lá para cá, nós tivemos poucas notícias a respeito, mas, em julho de 2022, a gente teve um trailer, né? Um trailer um pouco mais robusto, com gameplay e tudo mais. E aí já foi possível ver um pouco mais, né, de como seria o jogo. Então, o Robocop Rogue City, basicamente, ele vai ser um FPS, single player, num mundo semi-aberto. Até aí tudo bem, nada demais. A gente tem vários jogos desse tipo no mercado. Mas, então, por que eu digo que esse jogo, em específico, merece a nossa atenção? Vamos lá, eu explico. Para quem é da década de 80, de 90 e tal, sabe exatamente a importância do Robocop para a cultura pop, né? E esse jogo, ele parece ter a intenção de trazer isso de volta, com riqueza de detalhes. Só que, não é só isso, né? Esse jogo, ele promete mais, ele promete ir além. Primeiro, que é um jogo para maiores de 18 anos. E isso é importantíssimo para se contar uma boa história do Robocop. Tanto o Robocop 1, quanto o Robocop 2, eles são para maiores, né? E também são os melhores filmes da franquia. Em contrapartida, os dois filmes considerados os piores, digamos assim, são justamente o terceiro e o remake. Que são filmes para 13 anos, sabe? Filmes para uma outra faixa etária. E aí acabaram cortando muita coisa, principalmente em relação à violência. Ou seja, não tem como se contar uma boa história de Robocop sem a própria violência. Porque esse aspecto, ele está diretamente ligado a tudo que representa esse personagem. Seja pelo conflito que trava o Robocop ali, entre o pouco de humanidade que ele tem, que ainda existe nele. Mas, com um enorme poder de fogo. Basicamente, ele pode ser o policial, o juiz e o executor. Isso é uma grande responsabilidade. Principalmente para quem vive no meio daquela grande tempestade mental que é a cabeça do Murphy, né? Do Robocop. E além disso, ainda tem uma outra questão, né? Porque esse poder não está totalmente nas mãos deles. Já que a gente sempre tem aquela figura da OCP ali por trás, manipulando as situações e tal. Então, é assim. É uma história com muitas nuances. E todas essas nuances sempre passam pela camada da violência. E aí, tudo isso em meio a uma Detroit em colapso, dominada por gangues, sem esperança nenhuma e tal. Enfim, acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. A única forma de mostrar todo esse caos é através da violência. E pelos trailers, né? Já deu para notar que violência não vai faltar nesse jogo. Então, fiquem tranquilos. Um outro ponto bem importante aqui que me leva a crer que esse jogo pode sim ser um bom jogo é porque ele não vai tentar reinventar nada, sabe? Inclusive, para quem é fã, já deve ter percebido nos trailers que vamos ter nesse jogo o Peter Weller, que é o Robocop original, né? E vamos ter também o Ed 209, que é o principal antagonista da franquia. Aquele robô que amedronta só de aparecer. Também um dos vilões mais icônicos da história do cinema. Junto com o próprio Robocop, né? Que é uma das figuras mais importantes aí da cultura pop. O jogo, aparentemente, ele deve se passar entre o primeiro e o segundo filme. Não foi confirmado, mas é o que dá a entender. E esse período é incrível, né? Ele é o melhor período possível para se contar uma história de Robocop. Tem ali a Detroit, como eu disse, controlada por gangues, né? É uma cidade violentíssima, com um Robocop recém-criado, ainda com vários conflitos internos. Aliás, no próprio trailer, mostra uma repórter perguntando por que o Robocop hesitou num determinado momento ali. E aí, o cara, né? Possivelmente um cientista, um desenvolvedor ali, ele diz, não, é só um glitch, não é nada demais e tal. Então, provavelmente, isso deve ser um dos temas abordados pela trama. O lado humano do Robocop contrastando com o lado máquina dele, possivelmente ele questionando decisões, ordens específicas. Isso é muito bom, rende boas histórias. O Robocop é uma daquelas obras que dispensam apresentações, né? Só que eu preferi dar essa contextualizada, porque a última grande obra sobre esse personagem foi aquele filme meio esquisito lá de 2014, que foi o filme do Padilha, né? Padilha fez logo depois de ter feito Tropa de Elite, estava com bastante nome no mercado, vocês devem lembrar aí. E aí, o que fica é que, pra quem é mais novo, aquele filme com certeza deve ter sido o primeiro contato com essa franquia, o que é péssimo, porque aquele filme é bem raso, nem de longe representa o que é Robocop, na verdade. Robocop é uma das obras mais icônicas de todos os tempos, né? Inclusive, pra quem não viu os filmes, ou já viu e quer relembrar, eu recomendo. Tem os quatro no Prime Video, né? Da Amazon. Então, corre lá pra assistir, porque vale muito a pena. Mas, vamos lá, né? Vamos voltar aqui ao jogo. Pra quem gosta de games com boas campanhas, com histórias fortes, me parece que esse vai ser o caso de Robocop Rogue City, beleza? É um ponto que conta muito a favor desse jogo, é o fato de ter muitos fãs envolvidos no desenvolvimento, o que é sempre uma excelente notícia, porque os fãs entendem muito bem como cuidar da obra. A gente já viu isso acontecer em outros games, mas, recentemente, a gente viu o caso aí de Hogwarts Legacy, que foi um desses casos que aconteceram aí, que vários fãs estiveram envolvidos no desenvolvimento, e o jogo saiu muito bom. Então, esse, sem dúvidas, é um dos pontos mais positivos, assim, nesse desenvolvimento. Sobre os aspectos técnicos do jogo em si, parece um bom jogo, né? Em relação à gameplay, e, particularmente, eu acho que ele deveria ser um jogo em terceira pessoa, até porque a armadura é um dos principais atrativos. Talvez depois eles tragam um módulo em terceira pessoa, não sei. Os gráficos estão bem ok, nada super impressionante, mas também nada abaixo do que se espera. A movimentação me parece bem fluida. Enfim, como eu disse, nada fora do normal, né? Me parece um jogo sólido, focado na campanha, no single player, sem esse negócio de jogo como serviço e tal, que a gente já está de saco cheio. É um jogo que está no meu radar, e eu achei interessante trazer aqui para vocês. Vai ser lançado agora, em setembro, para PC e para consoles, e, claro, que eu vou trazer mais conteúdo dele aqui para o canal, beleza? Não esquece de deixar o like aí, e, se você gosta do conteúdo que eu trago por aqui, considere se tornar um membro do canal, beleza? Por apenas R$ 7,99, você pode ajudar financeiramente com o trabalho que eu faço por aqui, e ainda vai ter acesso a vários benefícios, como destaque nos comentários dos vídeos e das lives. Vai ter acesso a um grupo do WhatsApp exclusivo para membros, para que a gente possa conversar ali em tempo real, você vai poder tirar suas dúvidas e tudo mais, enfim, várias outras coisas. Clica aí no botão seja membro, e faça parte da nossa tropa, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri